Se você pratica trekking e está nas redes sociais, você provavelmente já ouviu falar do grupo de 32 pessoas que foi resgatado no Pico dos Marins na última quarta-feira, ontem. Esse é o segundo maior resgate do qual eu já ouvi falar, ficando atrás apenas do resgate de 49 pessoas que houve em Paranapiacaba no ano de 2014. Mas estes dois casos têm uma coisa em comum. Eram grupos de pessoas inexperientes sendo guiadas por um pilantra nas piores condições climáticas possíveis. Porém, o que chama atenção nesse caso do Pico dos Marins é que este pilantra é um coach motivacional que tem 2 milhões de seguidores no Instagram. Esse sujeito é tão pilantra que ele postou os detalhes da ascensão dele ao Pico dos Marins como se houvesse sido um ato de coragem, de determinação muito bem sucedido. Três caminhos a percorrer. Retroceder. Três caminhos. Fica parado até melhorar a situação. Vou continuar avançando. Vocês estão com o batalhão? Avançando! Neste vídeo, chamaremos este sujeito de... Pab***. Pab*** conseguiu seus 2 milhões de seguidores fazendo palestras motivacionais e dizendo frases de impacto, como por exemplo... Aprende-se muito, destrava muito. A aliança fica mais grossa. Tem mais ouro na aliança nas viagens dessas. Mais um do... Tá muito pesado. A mochila? Ou somente? O que você acha que tá mais pesado? O sujeito é cheio de frases de impacto vazias e dá dó de ver os seguidores dele sendo claramente manipulados por elas. Você tem que entender uma coisa. É mais fácil voltar. Eu tô disposto a se não abrir a visibilidade andando assim, ó. Só no palmo. Até achar, né? Se trouxer no corda, vai amarrar um no outro. O problema é que as únicas frases que o pab*** deveria haver dito nessa condição eram. Verão é a estação das chuvas. E a temporada de montanhismo vai de abril a meados de outubro. E não é à toa. O p*** levou seus pupilos para subir o Pico dos Marins no dia 4 de janeiro. Uma semana antes, a Defesa Civil estava alertando, através dos noticiários e sites de previsão do tempo, que haveriam chuvas intensas. Que aquelas tempestades que causaram uma verdadeira catástrofe no Nordeste do país estavam descendo para o Sudeste, onde se localiza o Pico dos Marins. Ou seja, ia chover pra c***. Ia ventar pra c***. Ia dar raio pra c***. A visibilidade ia estar horrível. Ia dar merda. O que aconteceu ali não foi um desastre ocasional. Não foi um incidente imprevisto. Em países onde o montanhismo é levado mais a sério, esse tipo de incidente levaria a multas de milhares de reais aos participantes dessa expedição. Nessas condições climáticas, o montanhismo a sério não sobe a montanha. Não só por autopreservação, mas também pela preservação do local. Já que o terreno úmido está muito mais suscetível à erosão quando pisoteado. E esse já é um problema faz tempo no Pico dos Marins. Algumas partes da trilha estão com erosões bem fundas e o excesso de visitantes em épocas inadequadas só agrava esse problema. Imagine um grupo de 32 pessoas pisoteando terra molhada. É por isso que empresas de turismo e guias de trekking não fazem passeios de montanha no verão. Eles preferem fazer excursões em baixas altitudes, como por exemplo no litoral ou em áreas de campo, onde uma chuva, uma tempestade não é tão perigosa, não causa tantos danos. Faltou ao senhor p*** seguir um conselho que ele mesmo publicou no seu Instagram, que é não brinque com a vida. Aliás, se o senhor p*** seguisse os seus próprios conselhos, ele também não teria aglomerado 32 pessoas em plena pandemia de Covid-19. Mas, a julgar pelas publicações do senhor p*** nas redes sociais, eu não duvido que ele seja um negacionista. Porém, as atitudes do senhor p*** representam um problema muito maior, na minha opinião. Elas mostram a prepotência que alguns influenciadores têm nas redes sociais. Vídeo é a publicação que ele mesmo fez ridicularizando as pessoas que estavam desistindo daquela empreitada completamente mal planejada. Ele fala como se essas pessoas fossem fracas e desistissem facilmente dos desafios da vida. Mas ele se esquece que subir uma montanha não é uma necessidade primária. que as pessoas têm família, amigos, trabalho e outras coisas a prezar. E que elas não podem arriscar as suas vidas por um motivo tão fútil quanto subir uma montanha de maneira imprudente numa situação completamente inadequada apenas para dizer que conseguiu e mostrar nas redes sociais. Ele fala como se fosse fácil desistir de uma empreitada dessas e encarar todo o caminho de volta sem ter cumprido o objetivo. E olha, apesar de eu conhecer muita gente mais experiente que eu, eu tenho certeza absoluta que eu já subi muito mais montanha que o senhor p***. E muitas vezes eu precisei desistir. Porque se eu não tivesse desistido, talvez eu nem estivesse aqui hoje gravando esse vídeo e muitos outros. Nas poucas vezes em que eu fui imprudente e passei algum perrengue por isso, eu reconheci os meus erros, eu admiti os meus erros, eu aprendi com eles. E isso é importante. Eu aprendi muito com os meus erros e as minhas desistências. E tenho certeza que eles me tornaram uma pessoa melhor e um montanhista melhor. O senhor p*** talvez precise aprender que a humildade também é uma excelente qualidade. E que existe uma diferença enorme entre enfrentar um desafio, que não é exatamente o que ele estava fazendo, e entre insistir num erro, que é o que ele estava fazendo. A diferença de um montanhista sábio para um turista imprudente de montanha é que o montanhista sabe a hora certa de voltar. Ele não subestima a natureza, porque ele sabe que ele faz parte dela. Ele não está acima dela. Um momento interessante que o p*** compartilhou nas histórias do Instagram dele foi um em que ele encontra duas mulheres descendo a montanha e começa a falar que elas estão usando calçados completamente inadequados, porque elas não estão com botas impermeáveis como ele. Essas botilhas de cês estão todas erradas, por isso que estão molhadas. A minha pode entrar um pé dentro do rio. Não. Não, não, não. Aqui, ó. Esse aqui pode entrar água que não entra um do outro. Mas vamos lá. Conta para a minha sensação para vocês irem em paz. Conta a sensação que você vê amanhã, se você estiver assistindo os stories lá em cima. Mas a ironia é que um dos motivos do desastre, além do clima, foi justamente a péssima escolha de equipamentos que ele teve ali. O grupo do p*** acampou no cume dos marins a 2.400 metros de altitude com barracões de camping. Sim, barracões de camping. Não eram barracas de trekking, não eram barracas de montanha. Aqueles barracões não têm estrutura para supertar ventos fortes, nem um formato que facilite a passagem dos ventos. Qualquer vendedor de qualquer loja diria ao p*** que aquele equipamento é completamente inadequado para o trekking, principalmente para uma montanha naquela altitude, com aquelas condições climáticas. O equipamento do p*** deveria, no máximo, para acampar na praia do lado do carro. E aí eu pergunto, quem é ele para problematizar as botas daquelas duas mulheres que estavam desistindo da ascensão ao pico? Aquelas botas dela eram o menor dos problemas naquele lugar ali. Ele deveria, no mínimo, pedir desculpa aos bombeiros que tiveram que ser mobilizados para um incidente tão desnecessário e evitável no momento em que cidades inteiras estão sendo alagadas por chuvas torrenciais no país. Eu espero que, pelo menos, os seguidores dele que estiveram ali ou que viram as coisas que ele postou reflitam e aprendam algo sobre isso. Todos os finais de semana, um grupo diferente de pessoas imprudentes e despreparadas como p*** sobe o pico dos marins, destrói, suja tudo e depois publica fotos nas redes sociais exaltando a suposta bravura de desafiar este gigante da Serra da Mantiqueira. Essas pessoas gostam de publicar nas redes sociais que aquela é a trilha mais difícil do Brasil que o Marins é o pico mais alto de São Paulo e que a travessia Marins Itagoré é a mais técnica do Brasil e sabe qual dessas afirmações é verdadeira? Nenhuma! O Marins não é para amadores, certamente, mas ele também não é nem de longe a montanha mais difícil ou mais alta desse país. Milhares de pessoas chegam no cume dos marins todos os anos e subi-lo não te torna mais especial do que ninguém. As únicas pessoas que passam perrengue como o p*** passou no pico dos marins são pessoas prepotentes e incautas que subestimam a natureza e a inteligência dos outros. Se você quiser subir qualquer montanha desse país vá com alguém com experiência comprovada vá com algum guia da região vá com um clube de montanhismo vá com amigos que praticam e estudam o esporte há anos que levam o montanhismo a sério. Cada vez que um grupo mal liderado desses causa transtorno e vira notícia pior fica a imagem do esporte no país e é por isso que muitas trilhas acabam sendo fechadas proibidas, restritas Desconfiem dessas pessoas que se auto-engrandecem que se colocam como grandes líderes na internet Montanhismo é legal, mas não é brincadeira Galera, por hoje é só Valeu e até a próxima!